Eu estava falando, nós temos que dar para os pais o que os filhos precisam e não o que eles querem. Muitas vezes o que eles querem não é o que eles precisam. A gente pode achar os filhos, porque o que eles querem, eles só vão comer água, gata frita, e são bichos o dia inteiro, de refrigerante, e não vão fazer estorte, não vão comer comida saudável, enfim. Mas a gente tem que obrigar os filhos, a gente está ajudando eles. Então todos os tipos de relação de pais e filhos tem que ser de pais adultos, que vão ajudar os filhos a se tornarem adultos. Porque esse tipo de relação vai acrescendo o sistema familiar, vai tornando esses filhos narcísicos e eles vão escravizar os seus próprios filhos depois. E esses filhos vão crescer com essa carência, enfim, aí essa relação vai, de geração para geração, vai evoluindo de uma maneira bem doentinha, que a gente vê muitas vezes nas famílias. A gente fala, então não tem amor nessa família? Não tem, tem amor, mas é um amor saudável. Então é um amor doente. Eu vou dar tudo para os meus filhos, tudo que eu não tive eu vou dar. Isso é um amor saudável? Não. Não é um amor saudável. É amor, mas é doente por quê? Porque adoece a própria relação e vai prejudicar todos quando o tempo passar.